Outro político citado nas gravações foi o senador Romário Faria. Segundo Delcídio, Romário teria feito um acordo com o atual prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, para apoiar a candidatura do secretário de governo, Pedro Paulo, nas próximas eleições. Em troca, não seria revelado que Romário tem uma conta secreta em um banco suíço. O senador negou a acusação e pediu que o Ministério Público do Brasil provoque o Ministério Público da Suíça para que o caso seja investigado. O prefeito Eduardo Paes reconheceu a existência de um acordo eleitoral, mas negou que o entendimento envolva a suposta conta de Romário.